Então, vamos lá. Entre mortos e feridos, todos se salvaram, né? Oi, Enzo, chegou. Oi, Enzo. Então, infelizmente, né, aconteceu esse probleminha. É deixar uma coisa para vocês, tá? Que isso foi legal para mostrar, né, gente, que não existe internet segura, tá? Pode ser porque a pessoa entra sem ser convidada, pode ser porque alguém vaza um link, né? Bom dia, Enzo. Eu converso muito com minha filha, né? Existe muita gente que, infelizmente, tem, às vezes, atitudes meio, né, assim, sem noção. Então, eu digo muito isso para ela, né? Cuidado com rede social, cuidado com o que você posta, cuidado com foto, cuidado com comentário, cuidado quando você vai sair com algum namorado, né? A gente acha que a pessoa, às vezes, é maravilhosa e, no final, a pessoa não vale nada. Então, cuidado com o celular, cuidado com tudo. Infelizmente, a gente, hoje em dia, tem que ter esse cuidado, né? Seja menino, seja menina, porque está todo mundo podendo passar por situações desagradáveis. Hoje em dia, com o celular, não existe mais privacidade. Então, é importante vocês terem muito cuidado, né? Sites que vocês acessam, amizades, isso tudo, tá? Porque a gente está muito exposto. Inclusive, já me avisaram, por exemplo, a minha câmera está ligada, porque eu tenho que estar gravando, dando aula para vocês, mas já me avisaram que estão hackeando direto câmeras, né? Quando a minha câmera está aberta, que eu estou dando aula, alguém entra, hackeia e depois fico usando o meu computador e filmando. No outro dia, gente, o meu antivírus, ele é gratuito, é o Avast. Aí, ele, para me oferecer, para eu comprar, ele falou assim, Carla, você sabe... Ele mandou a mensagem, Carla, você pode adquirir uma proteção assim? Você sabe que a sua câmera agora pode estar sendo hackeada? Teste. Aí, eu testei. Quando eu testei, infelizmente, o Avast estava com a minha câmera. Ele falou, é isso que as pessoas estão vendo agora, quem entrar na sua câmera. Eu falei, cara... Ô, Carla, isso é a resposta programada do Avast. Sim, mas ele conseguiu acessar a minha câmera? Sim, o Avast tem acesso ao seu computador. Exatamente, mas como ele tem, que é um antivírus, os hackers também têm, né? Quem sabe acessar. Então, o que eu faço a fazer agora? Quando eu estou com o meu computador ligado, que eu não estou... Ju, o que eu faço? Estou com o computador ligado, que eu não estou dando aula para vocês, eu tenho esse paninho pretinho, que eu penduro aqui, fecho minha câmera, e fico com ele preso, né? Peguei um clips, boto esse paninho e prende. É um adesivo, agora eu faço isso. 24 horas por dia que eu estou trabalhando, eu estou trabalhando muito no computador, eu boto isso aqui, porque eu dou aula de manhã, de tarde e de noite, e tem um monte de coisa, então... Mas, enfim, vamos lá para o que interessa, gente. Olha só, eu botei para vocês quatro videozinhos. Tem que ter, gente, tem que ter. Eu não sei se tem como fazer no celular. Eu sou ignorante da internet, tá? Não sei se tem como hackear a câmera de celular. Mas, já me falaram que podem hackear até o Wi-Fi. O antivírus entra pelo Wi-Fi, entendeu? O cara consegue mandar através do meu Wi-Fi, né? Então, a minha net pode estar sendo... Hackeada. Enfim. Então, olha só. Vocês viram aqueles vídeos, né? Onde eles falavam sobre os recursos renováveis e não renováveis. Por que eu pedi para vocês assistirem aqueles vídeos? Porque, como a matéria da prova tem muita coisa disso, né? Vocês viram na revisão. Eu acho que vendo vídeo fica mais fácil, né? De vocês estudarem, tá? Pelo menos isso, Neonzo. Essa vantagem. Então, vocês vendo, visualizando, eu acho que vídeos, eles ficam mais fáceis da gente visualizar, né? Da gente entender a matéria sobre os recursos renováveis e não renováveis. Apesar de vocês falarem de recursos renováveis e não renováveis, né? Desde que vocês entram na escola, a gente aprendeu sobre formas de energia que podem ser renováveis e não serem tão impactantes no ambiente, né? Não serem tão poluentes. O problema do combustível fóssil é que, para você extrair, você tem que degradar o meio ambiente. E para você usar e produzir, você produz uma quantidade de gás carbônico muito grande. Então, as alternativas, né? Apesar de elas gerarem impactos, os impactos são bem menores. Então, elas são chamadas de energia limpa. Não existe, gente, zero impacto na hora de produzir energia. Não tem como, tá? Isso aqui, ó, produz impacto. Eu, para produzir isso, eu preciso de minerais, né? Tanto que a Google, a companhia, está instalada num lugar chamado Vale do Silício. Por que Vale do Silício? Alguém sabe? Por que aquele lugar onde a Google está se chama Vale do Silício? A galera aí ligada à internet com certeza deve saber por quê. Por quê? Ninguém imagina por que que é Vale do Silício. Sabe o que que é Silício? Deixa eu ver se alguém me respondeu. Não faz ideia? Exatamente, porque tem muito Silício, né? Mas não é só por isso, não. Ô, Nicolas, Silício é um mineral. Exatamente, a construção disso aqui, ó, requer Silício, né? É um mineral muito usado em aparelhos de telecomunicação. Por que Vale do Silício? Não é nem a questão da quantidade do mineral, não, Nicolas. Eles chamam de Vale do Silício porque as indústrias, as empresas de telecomunicações estão instaladas lá. Então, as empresas de telecomunicações estão instaladas lá e como lá se fabrica a tecnologia, né? Isso aqui tudo é fabricado lá por conta... A tecnologia, né? Não as fábricas, mas a tecnologia surge ali porque as companhias de telefonia, elas estão instaladas ali. Eles chamam aquilo ali do Vale do Silício. É um lugar assim, né? A Larinha. Ah, não. É a Lara, assim. Com o cachorrinho é a Lara, né? É a Larinha, assim. Tá. Aceitei Larinha. Agora a gente tem até medo de aceitar o aluno. Então, gente, o que é importante, né? Vocês... Tá rindo, é sério. O que é importante vocês perceberem, né? Com essa... Ai, que chatice, não sei o quê. Quando eu tinha a idade de vocês, eu confesso a vocês, a gente acha tudo muito chato, né? Um ou outro aluno, não é todo mundo que tem uma Greta na vida, a Greta Thunberg, né? Que com 16 anos... Nada, meu amor. Que com 16 anos de idade está lá empenhadíssima em defender o mundo, né? Mas, na idade de vocês, isso é muito chato. Mas, gente... Se vocês pararem, pensem pelo menos no seguinte. Se vocês não pensam no planeta, no geral... Eu sempre... Eu fui fazer biologia, eu sempre me preocupei muito com ecologia, porque eu sempre gostei de bichos. Então, destruir o meio ambiente, você destrói os bichinhos. Vocês estão vendo o Pantanal, né? Que crueldade, aqueles bichos morrendo queimados, desidratados. Aquilo é uma dor, assim, que minha vontade é de pegar todo mundo e levar para um lugar, sabe? Mas, isso me dá uma agonia, assim, que eu fico... Então, eu sempre me interessei nisso. Talvez, se vocês não se interessem por conta do ambiente em si, pensem que quando você destrói o meio ambiente... Se você não pensa em você, ser humano... Pensa no bichinho, cara. Por amor ao bicho, o sofrimento do bicho. O bicho morrer de fome, de sede, sem ambiente, queimar, torrado... Nossa, Ju, eu fico para morrer. Minha vontade é pegar um avião e botar tudo quanto é bichinho dentro e salvar, sabe? Eu choro, eu fico agoniada. É uma coisa, assim, horrível. Minha vontade era de pegar todo mundo, sabe? Eu falei... Inclusive, ontem mesmo, eu estava falando isso com o meu marido. Eu falei, cara, eu queria ganhar na Mega Sena, ter muito dinheiro, porque eu ia comprar aquele pantanal inteiro para mim, cercar ele, fazer uma reserva, sabe? E não deixar ninguém entrar, ninguém tacar fogo. Eu ia tomar conta, fazer um santuário ali para os bichinhos. Como eu queria poder fazer isso? Então, pensa pelo menos, né? A gente ama, porque, olha só, é uma contradição. A gente ama nosso gato e nosso cachorro. Alguém aqui comeria seu gato e seu cachorro? A gente fica horrorizado que os chineses come cachorro, come gato, come morcego. Tem Covid aí para tudo que é lado, né? Come pangolim. É, eu estava pensando nisso mesmo. Não é? A gente ama cachorro. Você tem pena do seu cachorro, do seu gato, mas a vaca, galinha, eles que se danem, né? O peixe... Exatamente. A gente só tem pena... Eles podem morrer, né? Por aí, a gente só tem pena daquilo que a gente gosta, né? O porco pode morrer. Eu não como carne de porco há uns 15 anos, mais ou menos. Aí todo mundo fala assim, mas você não gosta? Eu falei, até gosto, mas não como porque eu tenho pena. Eu não como cabrito. Aliás, eu não como praticamente mais carne nenhuma. Eu como o mínimo por precisar por saúde. Então, eu como mais o peixe e o frango. Mas aqui na minha casa, a gente tem eliminado, assim, muito. Isso é uma briga, né? Porque meu marido é carnívoro e eu e minha filha, a gente praticamente não come carne. É uma briga para a gente comer carne. É por conta disso. Eu também estou. Além da crueldade, a criação, o pasto, ele desmata áreas absurdas para poder fazer pasto, né? Para o boi. Isabela, eu não sou vegetariana totalmente, porque quando eu tentei ser vegetariana, eu tive uma queda de vitamina B12 muito grande no meu organismo. Porque a vitamina B12 vem através da carne animal, né? Então, para você poder ser vegetariano e substituir isso, exatamente os nutrientes. Para você substituir, você tem que fazer uma alimentação muito cuidada. Você tem que botar muito alimento que vá substituir isso, né? Então, você tem que ter um nutricionista aí te orientando. Não tem como fazer de orelhada, porque a gente pode ficar com uma carência nutricional, tá? Mas eu fico assim, gente, porque você desmata, você mata o boi, você destrói o ambiente, você provoca efeito estufa, né? Então, eu acho que a gente pode ter essa consciência e diminuir, a gente troca, né? Ah, eu como frango. Cara, o frango, aquelas granjas, aquilo ali é estressante. Gente, eu já vi vídeos que... A gente começa a ver uns vídeos de criação de animais e coisas que acontecem que você não consegue mais comer a carne. Eu tenho uma amiga, não vou dizer aqui o nome do vídeo do filme que ela viu, né? Mas eu tenho uma amiga e tenho um sobrinho que ele parou de comer carne quando ele viu esse vídeo. Como os animais são abatidos, né? É um documentário. Então, ele ficou horrorizado. E aí, ele parou. Mas eu acho assim, se a gente não vai zerar, mas pelo menos a gente diminui, né? Come só aquele... É que na nossa cultura, o churrasco, ele é muito enraizado, né? Eu não como, Juliana, a carne de porco há séculos, porque meu sonho é ter um porco de estimação, né? Exatamente, Sofia. Não é só o não matar, né? O próprio... Tem o próprio... O leite, o ovo, né? O bezerro é retirado da vaca para poder vender o leite. Então, isso tudo a gente tem que ser, né? O vegano, né? Eu conheço pessoas que são veganas, mas eu conheço pessoas que são veganas, assim, radicais. Nem roupa de couro, nada disso. É um negócio, assim, muito louco, né? É... Exatamente, Nicolas. Aí, um porco, ele já tem até nome. Se eu tiver um porco, ele vai se chamar cupcake. Olha, eu sou louca para ter um porquinho, cupcake. E junto com o porquinho, uma cabritinha também. Olha que lindinho. Para fazer companhia para o cupcake. É, exatamente, cup. É o cupcake. E vai ter a cabritinha, né? Então, eu sempre gostei muito de bicho. Eu acho que minha filha disse que vai fazer veterinária, até porque eu influenciei. Porque ela ama bicho, né? Então, a gente gosta muito. Então, a gente tem que pensar nisso. Exatamente. Vou lembrar de você sempre, Nicolas. Quando eu tiver meu porquinho. Quero um porquinho. Então, a gente tem que pensar nisso, gente. O professor de ciências, ele enche muito o saco de vocês. E no ensino médio, ele vai encher mais ainda. Vocês não têm noção, tá? Que eles fazem, né? Muito também isso. Porque a gente tem que se preocupar realmente, gente. O que a gente está fazendo com o nosso planeta? O que a gente está fazendo com os outros animais? A gente fala tanto em empatia. Mas a gente tem que pensar nisso. Se eu destruir o meio ambiente. Como ovelha. Ai, que lindo. Eu ia agarrar ela. Miguel, eu ia querer tirar foto. Ai, que lindo. Elas não são boazinhas, não, tá? Eu já vi um vídeo. Que rola nas redes sociais. Do... Que elas atacam. Elas batem. Eu vi já dois vídeos. O cara estava pescando. Veio uma ovelha por trás. O cara foi parar no meio do lago. E o outro era um pastor com um rebanho. E ele veio. A ovelha veio com raiva. Jogou o cara que era no chão. E ela voltou e ficou, né? É assim. Eles não são muito mansinhos, não. Inclusive porcos, tá, gente? Porcos também não são... Não, era uma ovelha. A ovelha fazendo isso. Os porcos também não são bonzinhos, não. Os porcos mordem. Eles também são meio estressados, tá? Mas não sei se a gente criar, né? Como é que é. Mas eu tenho um desejo, assim, de... Quando eu me aposentar, ir para o mato e ter esse monte de bichinho. E ter uma coisa legal. Pô, Nicolas. Destruiu meu barraco. Um leão. Eu fiz estágio no zoológico, Juliana. Tinha um leão lá. O King, o nome dele. Deixa eu ver aqui o que aconteceu com a Sofia. É, porque elas fazem isso. Elas querem comer tudo. No zoológico, quando eu fiz estágio, tinha um leão. O King. O King, ele foi criado na mamadeira. Porque a mãe rejeitou. Então, ele foi criado. Ele ia para a casa de um, ia para a casa de outro. E ele foi criado na mamadeira. E aí, a gente chegava. Ele já era grande. Já estava um leão enorme, adulto. Ele não ficava na exposição. Ele ficava. Tem uma parte do zoológico, chamada de quarentena. Que só ficam animais que não vão para a exposição. Aí, a gente chegava lá. Ele conhecia a gente. Aí, ele ficava encostando. Morronando, passando na grade. E a gente fazendo carinho nele. Assim, a gente não tinha muita noção. Porque vai que dá um surto, ele arranca a mão da gente. Mas a gente fazia. Ele era tão fofinho, gente. O macaco Tião, que era famoso, que morreu. A gente chegava perto dele. Quando não estava lá na frente. Por trás. Aí, falava assim. Olha o dedo dodói. Aí, o Tião dava beijo e soprava. Ah, era muito fofo. Ô, Nicolas. Eu juro que eu vou anotar esse nome. Gasossauris. E vou ver que bicho é esse que você queria ter. Pois é, Isabela. Exatamente. Aquele moleque que perdeu. Acho que foi o braço, né? Não foi nem a mão. Ele também queria fazer carinho. Mas o King foi criado desde bebê. Ele não foi que nem aquele. Era um negócio meio diferente. Mas a gente não deve fazer isso. Não é por isso. É porque você desperta no animal uma coisa que não é dele. A gente tem que respeitar aquele instinto dele. Porque se um dia esse animal precisasse ser reintroduzido, ele não conseguiria ir. Então, esse é que é o problema, tá? Então, gente. A aula da gente era para ter sido um pouco mais longa, né? Mas aí aconteceu esse burburinho. Graças a Deus a nossa matéria já tinha acabado. Tudo acabado. Era só mesmo para a gente fazer uma coisa mais lúdica. Houve um debate que não foi do tema do vídeo. Mas houve. O que a gente não perdeu, né? Foi legal por isso. Nossa última aula. Infelizmente, eu queria muito a menina Leão já. É triste. Ai, dá vontade de chorar. É triste. Olha, Ju, eu sou daquela, sim, que não importa quem morre no filme. Pode morrer todo mundo, desde que não seja nenhum bichinho. Pode acontecer tudo. Menos, entendeu? Esses filmes, assim, me dão vontade de chorar. Não, Nicolás, esse filme não existe. Para. Eu queria muito estar com vocês ao Viva e a Cores hoje, né? Para a gente poder estar dando abraço, beijo. Ai, gente, vamos só hoje, no último dia agora. Vamos liberar a câmera todo mundo. Não tem problema que vocês estão descabelados e de pijama, não. Libera a câmera para a gente ver vocês, para eu dar uma olhadinha. Ah, então, liga a câmera para a gente dar tchau. Agora a gente só se vê, se Deus quiser, ano que vem. Ou Viva e a Cores, né? Nicolás. Oi, Cecília. Rafael. Ai, que coisa boa ver vocês. Gente, eu estou com uma saudade de vocês. Oi, Ju. Ju. Vocês não imaginam a saudade que eu estou de vocês. Já está juntinho, já está na aula. É muita saudade que a gente tem. Vocês não imaginam. É muita saudade mesmo que a gente está de vocês. Pois é, eu também. Ai, adorei. É muito bom ver vocês, ver o rostinho de vocês. A gente tem uma saudade tão grande. A Isabela foi ver o que era o dinossauro que você falou, Nigo. Ixi, gente, ela saiu. Pois é. Será que a internet dela caiu? Deve ter caído. Ela caiu sem querer. Agora vamos falar de fatos. Todo mundo sabe que foi o Bernardo também que eu vi. Está gravando, tá? Nossa, está muito. É, está gravando. Não é verdade, não é verdade. Ai, meu Deus. Eu acho que a tia vai voltar. Espera, mas se a Carla caiu, como é que continua gravando? Não. Boa pergunta. Professor, quando for ver a gravação, vai ver o Nícolas metaforando. Não, mas ele abaixou o tom de voz. Usou, não usou a primeira pessoa. Respondeu a pergunta com resposta. Essa é uma resposta evasiva. E deixa eu ver, ele fez uma... Deixa eu ler aqui, eu fiz uma lixinha do que ele fez. Calma aí. Calma aí, calma aí. Profissa, profissa. Ó, ele abaixou o tom de voz, não respondeu usando a primeira pessoa. Usou verbos no futuro do pretérito e usou respostas evasivas com um claro S1. Nícolas metaforando exatamente, cara. Pior é que foi o curso dele mesmo que eu descobri esse tipo de coisa. Você foi metaforado. É, o Bernardo foi metaforado, cara. Ele deve estar rindo agora ou procurando um trava-zob que ferra o celular todo para mandar para mim. Mas eu fui esperto e bloqueei ele. É claro que eu escrevi, pô. Se eu não tivesse nenhuma prova de que é ele. Mas assim, com esse tipo de negócio você consegue no máximo, em 70% de certeza de que a pessoa está mentindo ou não. Então, não tem muito como garantir. Mas 70% de certeza de que foi ele. Mas o Bernardo também já tem um histórico, né? É. E também o Luiz Felipe tem um... O Bernardo vazou aula. Quando eu estava fazendo trabalho com o Luiz, ele faz tudo isso também. É. Muitas vezes. Muitas vezes. Oi, gente. A tia saiu de verdade. Gente, a aula já começou já. Já está lá, hein? Putz, é verdade? Ah, então a professora não vai voltar, não. Só tem isso, ó. A tia, muito bom ver você. Vamos entrar. Só sei que ela deixou gravando. Bora deixar essa gravação continuando? Bora. Ah, vai ter que deixar, né? Só ela que tira a gravação. Não, se todo mundo sair, a gravação vai parar. Ah, tá. Entendi. Ah, embora entendi o PC da Carla, cara. Eu só aproveitava a oportunidade. Peraí, o Ernesto está dando bom dia. Bom dia, Ernesto. Tá bom. E um top o PC da Carla com o tamanho do arquivo do negócio. É crueldade. Bora deixar o nosso aí mesmo. É. Então eu vou sair aqui, valeu. Tchau, Paulo. Tchau. 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 Tchau.